Facilidade enorme, e contra o Paladino, porque ele é de facas, mata todos os soldadinhos 1 barra 1 E tem carta nova no Paladino ali, tem carta nova ali, ó A consorte dracônica foi lançada essa semana, na quinta-feira E a gente comentou ontem que era bem provável que a gente não visse essas cartas novas Justamente porque elas ainda não foram testadas ao extremo Pra descobrir se elas são realmente boas ou não Mas parece que o Mug então tá jogando com um deck de Dragão Paladino Que era um dos decks novos que surgiram com o lançamento dessa nova ala Isso tá muito ligado inclusive com a própria frase dele que chamou a atenção nossa Aquela coisa dele, poxa, eu quero enfrentar alguém mais experiente Ele fica numa posição diferente, por exemplo O fato de não querer usar é porque esses jogadores que tem mais experiência Eles são mais pragmáticos, eles não querem vir com algo que eles não conhecem No caso do Mug é um cara que ele já, poxa, eu tô aqui pra aprender Por que não testar, por que não postar a força de um baralho desse ao vivo e a cores Até porque nós pedimos a consciência né, que seria sair carta nova na quinta-feira Então nós pedimos que os jogadores enviarem pra nós os decks na sexta Pra eles então ter dois dias pra testar, de repente trazer alguma coisa diferente E a gente acaba, e os jogadores acabam pegando essa oportunidade Exato, ele inclusive manteve a carta Manteve, e dá pra ver que na mão dele também, tipo, já tem um segundo dragão ali Assim, eu acredito que ele não precise fazer nesse turno, mas é interessante ele só bater pra... Ele tá com muita rede forte, ele só não tem o leque nem a rajada Que é assim, não é um pouco essencial... Nossa, ele vai, que ele remove os dois Ele remove os dois Ele vai fazer a adaga de novo Ele tá pegando pelas costas, a gente de Avin... Não, não, não Ele tá com... É isso que a gente comentou um pouquinho antes, cara O Ladino, ele é muito forte quanto a Paradino também, principalmente por causa da quantidade de remoções que o Ladino utiliza, né O Ladino, olha, tem três cartas, duas cartas kípicas, que a kípica não troca em nenhuma matcha Que é o Avin e o backstab, que é o Avin e o apunhalado pelas costas E nessa match, ele precisaria da professora Violeta pra criar a professora Ele tem... Ele pegou duas vezes uma dele, ele tem dois backstab, dois atras costas O agente da Avin na mão, o outro que já entrou no campo, então assim, nossa, Violeta de faca, olha Assim, o cenário tá montado Sim, sim, tá montado E a professora Violeta não morre Não morre pra arma, exato Esse que é o problema aqui Eu acho interessante, nós já falamos isso no Pugnasia, é uma resposta excelente pra professora Porque não vai deixar ela tirar valor dos espelos, não vai deixar com que ela crie tokens Ela não troca E na volta ela morre pro 5-5 Exatamente Exato Nossa, ele ficou... o que ele pode fazer aí Vem o Draco? Ele pode dar a apunhalada Ele pode dar a apunhalada e bater e fez E ficar com soldadinho em barra 1 Ele pode dar a apunhalada e fez Sim, ele pode ficar com soldadinho em barra 1 É muito importante ele reduzir ao máximo a vida do paladino Porque o paladino além disso, ele tem a oportunidade de ganhar muita vida Bom É, foi o Draco a jogada desse cara Foi bom, né? Foi boa, foi boa Ele vai fazer a troca Não é assim É ok, depois tirou com a arma Ou leque de facas causando também, né? Tira a arma Dependendo do que ele tira É estragunha, é Ele tem mais um agente que já vim pra tirar o 5-2 Mas ainda assim, foi um turno muito forte pro paladino Porque ele tirou uma criatura sem perder e com a outra tirou... Ou seja, ele gastou meia carta que foi a arma pra tirar uma e meia carta pra tirar... Ele consegue tirar essa mesa inteira novamente, cara Ele pode fazer moeda, apanhar pelas costas no 5-3 Terminar com viscerar, matar o 5-2 com agente de avim Ele tem muito, muito recurso pra ele arrumar as coisas aí, né? Ou aturdir que não seria interessante justamente porque os dragões estão com custo reduzido Então se ele devolver a consórcio dracônica agora, ela só vai custar 3 manas pra ser abaixada no próximo turno Eu acho que a play que o Nepo falou é esse, né? Como você me enxerga também, né? O player as vezes tá nervoso e tal, não consegue visualizar a jogada Mas me parecia que até... Eu vou fazer com o leque... Ok, né? Ele é, exatamente Ele, eu... Ah, faz sentido o fato de ele não querer usar o leque agora, gente, óbvio Ele precisa disso pra poder combater a preparação de... Pra ele, vale mais a pena perder Se ele utilizar nesse deck Porque o deck de dragão eu não estava utilizando na minha versão de testes ainda É verdade, é verdade Mas é que... Não sabemos exatamente quais cartas que... Olha esse Draco, custo triste Vê esse o Vanas Draco, consagração, assim... Não, muito... Cara, o Harrison Jones é uma carta fortíssima contra o Ladino Principalmente se o Darcy estiver utilizando a lâmina do Assassino Que tem quatro de durabilidade, pessoal E o Harrison Jones costuma tirar pelo menos duas de durabilidade Ah, eu vou dizer sincero, talvez... Vai tirar? O Harrison Jones ganhe... Não é que ganhe, mas assim... Tá tudo muito bonito pro Ladino Tá, com certeza Pode ser que a carta que desbalanceie Esse mundo maravilhoso que ele tá vivendo aí Seja o Harrison Jones Se o Darts equipar uma adaga Usar o óleo e não atacar Ele vai perder muito, muito dano ali Pelo menos uns oito de dano Nossa... Ele tá fazendo isso... Ele tá sendo... Olha, sério, sério, sério Ah... É muito... É muito macho Ele tá com tanta preparação É... É sério Quatro cartas... Vamos ver se ele vai ser... Oh... É... Não tem nem uma resposta Ele não tem atoriano pro deck Não tem Não tem Ele contou muito com essa preparação Pra poder dar o leque de facas E remover assim, lindamente Aqui começa... Começa a complicar Nossa... Esse grano Mario É... Uma carta absurda, cara E ele não tem lá no jogo No processo assim... Assim... E o pior... A melhor forma de você remover o Draco Agora nessa situação Seria um atorio Mas quem que quer Demover o Draco Do Draco Do Draco contra a mão? Então, olha... Tá começando a dar uma desandada Olha... O Eladino também tá usando O robô de cura vintage ali Pra voltar um pouquinho no jogo Mas ele precisa Começar a lidar com essa mão Com essa mesa, né? Ele já tá com a mão entupida E... É... Ele tem presença na mesa É... Ele pode dar o atorio no 4-4 Equipar a daga Tem o veneno ali mortal Pra matar o 3-3 E ainda voltar com... Tem muita jogada Tem muita jogada Esse é o momento Que o jogador Se ele pegar o baralho Que ele acha Que é bonito e forte E não tiver costume E esse é um turno Em que ele... Queima o fosfato dele todinho Porque é muita play diferente Que dá pra fazer nesse turno Quanto mais carta na mão Mais confuso você fica Na hora de fazer A melhor jogada Importantíssimo Pra quem tá assistindo Não esquecer Que se você for um cara Que tá começando a aprender com o Eladino Não deixa pra corda não Ah, eu vou aproveitar até o último segundo Tem muita animação de token Às vezes animação de compra de carta Você não consegue sinalizar E usou moeda E veio Imperador Então... Olha... Olha essa mão agora Ficou meio absurdo né O Paladino vai me ruxar? Olha mais uma carta nova É difícil o Paladino ruxar Ainda mais essa versão de dragão Que costuma ser um pouco mais nova Faz muita pena essa play Porque ele vai conseguir remover com uma arma O 5-5 ainda Embarrador de caranguejo Ah não precisa É com arma não, perdão Ele consegue... Tira o 5-5 com o Paladino Não precisa de uma arma Com... É, ele precisa de uma arma É... Tem bastante vida ainda, cara Não precisa... Será que está nenhuma criatura Nossa, olha os pontos de vida Agora... A gente acabou de falar que não dá pra ruxar Mas eu acho que... Eu acho que ele apanhou um pouco Hum... É... Agora ele tem que... Ele tem como voltar ainda no jogo com o robô E tipo... Ele tem como limpar a mesa novamente Ele é arranjada ali também É, é arranjada Será que ele vai preferir combar o... O Imperador Tauriçã Ele é uma carta assim... Complicadinha Você vê que... Ele abriu o olho Porque a mão dele estava entupida de cartas Ele pensou Putz, eu vou ganhar muito usando o Imperador Tauriçã Mas ele perdeu presença na mesa E... Levou muito mais dano Do que ele poderia... Não removeu nada, né? Não removeu nada Eu acho que ele vai dar o Atur Ele poderia dar o Atur Ah não daria Não teria mana Ah não! Ele tinha 1 de mana Exato Eu acho que ter dado o Atur De dado 6 de dano na cara E depois de irá Ele acabou de perder 6 de dano É, mas um pouco Não, tinha um provocar Então dar o Atur De 1 de mana E não provocar Mesmo que desse mais uma carta pra ele Verdade Ele tá com 16 de vida Agora ele tá com 10 Nossa, 10 Eu acho que ele não viu na verdade Eu acho que ele não percebeu Porque... Nesse caso valeria a pena devolver o Drago Sim A compra de carta não ia ser o fim do mundo Ok Agora ele tá com uma carta É, tem que ir na Silvana Excelente Importante sempre gastar com o maior custo de mana Não é? Quando você tem 2 custos Lógico, sem dúvida Eu acho que ele recuperou a mesa definitivamente Dependendo... Vai depender de quanto ele dando direto o... Ah... A Izera A Izera é lenta demais agora eu acho 15 de vida eu acho que talvez ele ganhe na volta, não? A gente vê 7, 8, 9 E aí ele tem a disparada custando 6 mana só Eu acho que o Aldor é a forma mais certa de você... É, o segundo Aldor com... Tem uma Silvana Tem uma Silvana Tem uma Silvana Então aí... Assim... Se ele errar o óleo Será que ele ainda mata? Disparada Disparada Mas... Ele quer preparação? Ele não comprou nenhuma preparação ainda Exato Tá buscando isso Nossa rajada Se ele derrajar pra preparação Aí, ok, ok É letal Assim... É letal Eu tô falando mas eu nem calculei ainda, gente Então vamos ver aqui Eu acho que se ele não acertar É porque ele acabou dando um... Eu acho que era mais fácil dar o letal se ele tivesse... Ele tem o Mago de Taunos ainda pra aumentar o dano ali, olha Ele tem mais o Drapo na mesa pra mais 2 pontos de dano Então, a Equipo Adaga Preparação Óleo A minha dúvida é se o combo pegar no token Vai criar muito token A chance vai ficar de 50% Nossa, não mais de 50% Ele tem que fazer... Eu acho que se ele tivesse dado o combo antes da... Ah não, mas ele não faria com a preparação, né? Ok Nossa, ele vai preferir limpar a mesa ao invés de tentar buscar o letal Left de 3 Left de 3 do dano Ok Tá bom, mano Assim, ele tá jogando safe Ele poderia ter... Provavelmente ele poderia ter buscado o letal agora A gente nem fez a conta Com certeza a stream Reverse de fazer essa conta Perdeu o letal Perdeu o letal Pois é, mas acho que não Acho que com certeza tinha chance de cair no token Tinha, tinha mesmo E não dar o... Olha... Olha... Olha o Chromarcus também é uma carta nova que lançou essa semana E ainda não foi testada Eu consegui muito... Ele não colocar no campo não é pra mostrar pro adversário já que a partida tá perdida Já rolou um BM ali, ó Já rolou um BM ali, ó, do Darts falando que a partida acabou agora É... Realmente olhando a mão do Moog não tem nada que resolva Ah, seria interessante não mostrar a carta Sim Eu não vejo um motivo pra mostrar a carta que tem no baralho Eu concordo É... Mas é aquilo, tem muito jogador que tá pegando os juninos Isso faz parte da preparação de campeonato, né? Exatamente Exatamente O Darts, ele tá virando um profissional de fazer o Moog ficar devendo vida nas partidas Aconteceu no Druid, aconteceu novamente no Ladino Tá batendo um pouco forte, menino Temos um 2x0 naquele mesmo esquema, ele sabe?